Então, vamos explicar um pouco mais detalhadamente como funciona esse modelo híbrido. É exatamente aquilo que o mundo do trabalho exige do estudante em relação às competências. Porque vocês já devem ter sentido aquela ansiedade de não poder colocar no currículo que vocês já desenvolveram uma habilidade antes de terminar o curso inteiro. Aposto! Os nanodegrees são os cursos, as certificações intermediárias que compõem a Lato Senso. Na prática, o que vocês vão ter são cursos com duração de 30 horas que vocês podem cursar e vocês vão receber as certificações imediatamente. O que significa que vocês vão aprimorar suas competências e já poder colocar no currículo que vocês têm a certificação daquilo que foi desenvolvido. A gente vai ter quatro módulos. Esses módulos são divididos em duas experiências digitais que vão garantir para vocês os nanodegrees, ou seja, as certificações intermediárias, e depois uma experiência presencial para vocês poderem consolidar todo o aprendizado. Uma coisa que todo mundo que está pensando se vai ou não cursar uma pós-graduação leva em consideração é a disponibilidade do tempo. Eu sei, ele é escasso para todo mundo. E essa é a graça de um aprendizado que se dá em grande parte no ambiente digital. Você pode, por causa da flexibilidade, decidir quando, quantas horas vai estudar, e aí você distribui o curso de acordo com as suas possibilidades. Às vezes, independência é demais para a gente determinar o nosso próprio processo de aprendizagem pode gerar uma certa ansiedade. Mas calma. Embora você vá ter o controle sobre o seu processo, sempre vai ter um professor ali à disposição para você poder tirar dúvida quando precisar. E aí eu quero relacionar um pouco essa história de controlar o próprio tempo com a formação de um pensamento crítico. Eu insisto sempre em dizer para vocês que pensamento crítico tem muito a ver com autonomia. Então, vocês querem um teste melhor para isso do que organizar a forma de aprender? Com um certificado de pós-graduação em mãos, você se apresenta de forma diferenciada para o mercado de trabalho. É a tua oportunidade de mostrar ali, de forma concreta, que você dedicou um tempo da sua vida para se aperfeiçoar. É mostrar que você calculou o custo e o benefício e você decidiu se aprofundar num assunto. Quando você investe em você, você se apresenta como uma pessoa que acredita que a gente sempre tem algo a melhorar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto